DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias E que tal a gente começar assim aqui na camboa? Enxaga todo mundo lá pra cima, eu quero ver E quem tá solteiro, bota a mãozinha lá pra cima E bota lá pra cima, não vem Thiago agora! Sou feita de amor, por que me tratas assim? Aquela marcante, Ronald, eu sei que não dá valor! E aí, daí, aí, aí, vamos lá! Ronilson, obrigado a você também, Ronilson! Como é que é? Pega a madame, vai pro salão, vai! Essa música aqui... O cara aqui não dá valor naquela mulher Valoriza ela, digaçado! Vê se me deixe... DJ! DJ Thiago Farias E você deixou aqui dentro... Porque todos os dias eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração E vai fazendo o caqueado E vai fazendo o caqueado E vai fazendo o caqueado E vem pra lá E bola vai pra cá Um, dois, três, agora! Hoje me deu uma vontade louca alucinar De me declarar pra você Te amar é bom demais E se... Banda ali de pedras Já chamando Thiago Farias Que satisfação a gente tá aqui hoje, hein? Sem medo nenhum Fazendo essa festa maravilhosa Junto com vocês, hein? O que você quiser Todo um senhor Estrela guia me carregue para... Tiago Farias Eu te amo de mim Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Literalmente as melhores O universo ou o verão Em qualquer estação Só vou gritar E toque a batia que eu quero ver Eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ser você Só vai começando assim, vai! Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ser você E vai jogando lá pra cima! O que eu tô querendo é dançar Me desci Ando sozinho tão carente Mesma Bora, Paulão! Bora, Paulão! Pra ir Sim Eu sei que tem alguma chance De encontrar Bora, Rona G E ele já falou de Tiago Me amar Agora que é até o alto amanhecer Passou por mim Vai parar na segunda-feira Segura! Senti Dentro do coração A paixão Tive jeito no fundo E foi mais Fez sacudir o meu mundo Vai começando! Te encontrei Nunca fiz sonho Minha paixão Hoje aqui não é que é boa Tiago Farias Vai detonando pra vocês assim, ó Meu verdadeiro amor Vai, bebê! Darfissor O sol do futuro Invadindo corações E aí? Darfissor E o Cid já passando pano, né Cid? Anderson tocando as melhores canções Darfissor O sol do futuro Invadindo corações Darfissor E o Cid Eduardo E o Anderson tocando as melhores canções Chegando o bola Mais uma pra cima, garota E a gente vai tocando diferente Tocando margante Do jeito que a galera dá valor Hoje aqui não é que é boa Isso! Pega a patroa E vai pro salão Bora, Tiago, agora! Segura! DJ Tiago Faria DJ Tiago Farias Tenho um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos Passou no Ramon Daqui a pra gente Muito obrigado, bonilhão Bonjour! Tenho um disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Diz! Tem em minha vida um amor Que fará Porque eu nunca fiz Vem o mano DJ John Lennon também Eu prendo minha vida Bora pra cima, John! Com a alma e assim vou seguir-te Junto as batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de amor Seu Deus eu não sabia Que um amor tão puro pudesse existir Bora, Rambo! É o homem, é o homem do som! Recomanda ele! John! John! DJ Tiago Farias DJ Tiago Farias Oi, baby! Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Diz! Por onde eu ando Lembro de você, mas Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Bora, Rambo! Aquele big Rambo E a gente vai detonando E bora detonando O time marcante Eu quero ver Joga pra cima! Joga pra cima! DJ Tiago Farias É só que Eu passo no Ronald Viajando nas marcantes Vai ter muita coisa pra rolar daqui a pouco Tem fogo no parquinho! DJ Tiago Farias 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 Não satisfaz com o meu prazer Galera de Colares prepara tudo Dia 13 de agosto, sábado Tem Tiago Farias A Ingenio Paúba A Incolares Junto com o Sanzão No titacação Vai ser o bicho, hein? DJ Tiago Farias E deixa na batida E deixa na batida Ninguém tá solteiro Bata a mãozinha pra cima Todo mundo E bate na palminha E bate na palminha E só quem tá casado Eu quero ver! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você em mim Pra dobrar meu coração Gostava... Alegria! Toma conta! Próximo G! Bora, Tiago! Toca! Toca! Tiago Farias Como é que é? Ramonzinho também tá na área! Eu sei que tu quer, bebê! Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é E a galera dança, vai! Quando eu te conheci E te assassina! Me traí Por Meu jeito de amar Vai, bebê! Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar DJ Tiago Farias DJ Tiago Farias O show que contagia Vamos lá! Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Se eu olhar Nada é Quando eu te conheci Para Rambo Bora, João Lênor Tamo junto, vai! Para a produção aí Do Mega Paulão Meu jeito de amar Arrepia! Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É só uma fase É uma fase, vai! É! Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim, não vai! E bora, vai tocando Mas Tiago Toca, toca Que eu vou lá! Tem um amor Perto de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi E me abandonou A sua falta A solidão Não completou Lembro os momentos Que aqui passei Ao seu lado Que me apaixonei Era tão lindo O nosso amor Altas emoções, bebê! O DJ Tiago Farias Um desejo Eu vou te amar No que só Eu quero ficar Obrigada a todos os seguidores Galera que tá em peso Hoje aqui não é que é boa E a gente vai tocando Eu quero saber o seguinte A mulher que tá solteira Bota a mãozinha pra cima Vai batendo na palminha E bate na palminha E bate na palminha E bora começar E bora começar Agora Pão chum Pega essa cachorra Pega essa cachorra E pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega essa cachorra Como eu prometi Pega essa cachorra Hoje a gente vai tocar de tudo Pega ela Pega essa cachorra Vai! Vai! Agora larga tremidinha Agora larga tremidinha Agora lá Pega essa cachorra Sobe, sobe, desce, sobe, 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 desce, e sobe, e desce, e sobe, e desce, e sobe, e desce, e bota pra quebrar, e bota pra quebrar, e bota pra quebrar, e bota vai dovinha, vai fazendo caqueado, um, dois, três, já! Bote aqui no bala mais uma! Vai, vai! Estremece, Paulo! Bota pra quebrar, vai, vai! Porque tem a boa doce mesmo, tem doce, não, tem doce, não, tem doce! Piu, ii, tic-taque, novinha, fica a vontade, pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate! Piu, ii, tic-taque, novinha, fica a vontade, pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate! Isso! E bota pra quebrar! Eu acho que a torcida do Pai e Sonu tá aqui hoje, hein! E a torcida do Clube do Rei, ô! DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias O Homem do Cacchiado Bruto E agora? Vai começar a sequência da sarrada Sarra, 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 sarra E sarra, 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 tudo, tudo vai descendo E desce, desce, desce E desce, 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 vai beber E não dá pra passar Que ele fica parado Apro겨 com o club à sarra no nosso... Fora, Thiago, toca! 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 Daquele jeito que ela estão em valor Chama! DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias É o melhor lugar pra te esquecer, tua irmulé É o melhor lugar pra te esquecer, tua irmulé Já sabe Então vem! Vem! Vem pro Cabaré Quer esquecer, sua irmulé? Baré, vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas Aí garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque Deixa elas à vontade Seus me petizem Ah, que gostoso Bota tudo pra quebrar Isso é muito saliente Vendo ela dançar no palestrante DJ Tiago Farias DJ Tiago Farias Executando sons que fazem você pirar Chegamos em puta de pedras E o momento é agora Jogue a mãozinha pra cima, todo mundo E jogue pra cima E lá vem Marcante DJ Tiago Farias DJ Tiago Farias O homem do caqueado bruto O momento de se apaixonar Ajo Marcante Bora Tiago O amor Escolheu Como é que é? Meu coração Pra viver uma A paixão Não O seno Magno tá aqui pra gente também Obrigado Boninho Existir O cara tá em peso com a gente Esse aqui na Quimboa Tá sim Vamo lá Que tomou vontade O amor me levou onde nunca pensei Como é que é? Que pudesse chegar Tiago de ponta de pedras O cara tá fechado comigo Boninho O DJ Tiago Até te encontrou E o primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Vem embora vai fazendo caqueado E faz o caqueado Vai beber Aquele cara que acaba fazendo besteira Depois chega com a mulher pedindo perdão E fala assim ó Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que vou Eu te pego Essa música eu conheço de uma pessoa De um brother e-mail Ele tá por aí em Sanamana Te amo Olha Jojo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu Mas o que eu posso fazer Eu fui um cara fraco Amigo Amiga Fabinho Eu tenho aqui pra vocês também Um abraço pra menina Pra cima Eu sei que o que eu fiz Tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim Que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Joga pra cima Pra quem gosta de marcante Aqui hoje na Cambó Me estremece Thiago DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias Não escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Te juro não consigo Chega com ela Pede mais uma chance Vai Só mais uma chance Vai Outro amor Que me faça esquecer Tem gente Thiago Farias Vai Bebê Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance Vai Mais uma chance Outro amor Não há Que me faça esquecer Nós dois Hoje eu prometi Que a gente vai tocar de tudo Sem exceção Vamos trocar de tudo pra todos Sem papo O furado chegou DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias DJ Thiago Farias Minha imagem está só Sofrendo de amor Sofrendo de amor Não dá mais pra viver Marcante Grande a minha Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos Se você não tem Eu sei que mereci Direto do Tapanan City Deixa de orgulho Vem Todos os meus pensamentos Eu sei que eu sei Eu amo você Não posso perder Quem eu amei Ficar longe de você Não sei E acabou Vai botando pra cima O que você quer minha filha Fala pra mim Fala Eu quero mais Um pouco mais E depois Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo A gente está gravando um CD Hoje aqui na Camboa Te faço E esse CD vai pro nosso canal No Youtube Vamos juntos Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo DJ Tiago Farias Andar de mãos dadas Caminhar na Diz assim pra mim vai Vem Não faz isso comigo Eu preciso DJ Tiago Farias O meu bem Fora Gordunhã A galera da estrada Meu parceiro do DJ Ronald Está aqui presente O Brinquedo Ronald Ele é a Daiane Ela já disse Eita bebê Você sabe que eu não vou pedir Pra ser DJ Tiago É verdade Fica assim manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem Que te faça mulher Chega com ela E fala assim Vem no meu colo Vem 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 aqui meu neném Que hoje eu quero te dar Amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero É o Tiago Farias da Camboa DJ Tiago Faria Paixão Paixão Não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Está Tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Pra quem gosta de marketing Bota tudo lá pra cima Agora vai Eu mudei Sufoquei a Égua da sequência Boninho Vamos lá Tiago Farias Como é que é Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou DJ Tiago Farias O tempo passou Resolvi não mais sofrer Passando o Rafael também Trouxe a cúpula Para um verdade Já tá aqui presente Um abraço Boninho E aí Ser feliz Muito feliz E o que? Encontrei um novo amor Me mudou o meu viver Tiago Farias da Camboa Decidi não mais sofrer Encontrei um DJ Tiago Farias Me mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais Me joga lá pra cima Todo mundo vai fazendo Caqueado Vai, vai Toma Era Tiago Eu quero essa aqui Na madrugada DJ Tiago Farias Tô bolada E a gente vai tocando Vai Cai a madrugada Eu não consigo te esquecer Fico aqui pensando Eu não sei o que fazer Te amo Rafaelzinho tá comigo Também estou na tua, não dá pra esconder Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer Você me conquistou Tem jeito de dançar benzinho Me deixa louco Hoje vamos tocar de tudo aqui na Cambua Na hora de fazer amor De tudo pra todos, sem exceção Doido Vamos lá Então vem amar, me fazer feliz DJ Tiago Faria Que eu me dou inteira, sou toda sua Então vem amar, me fazer feliz Vira a produção do Telão, bota pra cima Não adivinha não, bandilha E doida DJ Tiago Faria DJ Tiago Faria Literalmente as menores Fora Tiago Vai DJ Tiago Toma Rafaelzinho Vai bebê Meu grande amor Sou louca por você Sem teu amor Não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Pisa assim pra mim, vai Te amo demais Só você me faz DJ Ronald O amor me faz bem Meu desejo é você Vamos lá Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Tiago Faria Já acabou Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão E quem é de ponta de pedras Bota pra cima Bota pra cima DJ Tiago Segundo por segundo O senhor Magno Tá aqui pra gente Abraço o Magno Não liga pra quem Chegadinho de ponta de pedras Vamos embora mais uma Siga a gente Um abraço DJ Tiago Faria Vamos E eu Eu amo você E aqui DJ Tiago E vai começando tudo Não DJ Tiago Faria Segundo por segundo Se você viram Altas emoções Não liga pra Passando o gostinho Pra ali o Bruno Tá todo mundo aqui Na camboa E aí DJ John Lennon Vamos lá Mas sem ti Não dá pra viver Além o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer Os seguidores estão em pé E eu Eu amo você Mas sem ti Não dá pra viver E toca Vai tocando Vai tocando Vai, Diego Vai, vai Literalmente as melhores Hein, Tiago DJ Tiago Faria DJ Tiago Faria E seu caquiado bruto Agora é rock de verdade O rock É de verdade Vai Vai Ai, sim, G O homem tá em casa 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 A sentir que ainda me querem DJ Tiago Faria Acabou Acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Eu te perdi E a gente vai tocando E a gente vai tocando Um, dois, três Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, saudade, saudade Amor Onde tu estás Preciso de ti Passando o Ramon Daqui é pra gente Abraço do Tiago Faria Mata O homem tá aqui na área DJ Tiago Faria Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tem amores na vida Que não são pra vir Pra quem tá apaixonado aí Esse caso eu e você Somos a prova a vir O Dedé da mecânica Ferrari Tá aqui em Brasília Um abraço, Dedé Vamos junto, garoto DJ Tiago Faria Até que um belo dia Esse Estrameche Rambo Chega chamando pelo nome Que chamam de amor E a boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso prazer Esse CD Vai pro nosso canal no YouTube Apesar Basta você se inscrever por lá DJ Tiago Faria Vai, vai É o Tiago Faria sem ponta de pedras Agora A maior saudade De todos os tempos E joga esse bracinho Todo mundo lá pra cima E joga lá pra cima Bora, Dani, Dani, Dani Nós dois precisamos conversar Senta aqui Senta aqui, tá afim de voltar no tempo aí Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que cada céu Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro E agora E agora Eu tentei te... Você não quis me atender Eu só queria te... Só quem é de puta de pedras Bota pra cima aí E se você quiser voltar E se você quiser voltar Pra somar Um, dois, mais um, dois Quero uma magna do tempo Pra nossos momentos Pra sempre Deixa na batida Vai, Thiago Deixa agora Toma Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama DJ Thiago Farias Não convidas Não sobrepõe a paixão Dá um pouco tesão DJ Magno Bora, Magno Um abraço pra você, Maninho DJ Thiago É um prazer Se convivem também Salamanha Estamos aqui na Camboa E mais tarde tem Mangabeira, papai Segunda-feira tem Thiago Farias e Belém Lá no Boteco do Italiano No Calçadão da Via Show E sábado A gente vai estar lá no Cotijuba Lá no Telandrink Com a família LPS Bora, Kêmen A poderosa Amanda Furacão E a França e Dodôzinha Olha a Nelma também E mais as participantes Estão aqui presentes com a gente Obrigado, viu? E doida! Você jurou dizer a verdade DJ Thiago Me diga então por que mentir Mas tudo bem Eu te perdoo E a gente está fugindo aí Não brinque comigo assim Toma! Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer DJ Thiago Farias Toda noite Quando voando em casa Parceiro Rafael Daqui o presente Um abraço pra você, garoto E a gente está aqui com o Thiago Farias Um abraço! DJ Thiago Vamos lá! Agora entendo por que partir E por que se foi assim Oh yeah! Não consigo me encontrar A noite é fria sem você aqui Meu coração Vamos por ti Uh 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 Com meus sonhos Vou te amar DJ Thiago Farias O homem do caqueado bruto E quem tá solteiro Bota tudo lá pra cima E quem tá solteiro Bota tudo lá pra cima Quem é de ponta de perna Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Cadê a minha torcida Do pai Sandu Não gritou Quem é do clube do Reino Foz barulho Pra cima Lá vai fogo Joga lá pra cima Faz o caqueado Faz o caqueado Vai Vai Segura Vai Segura Pé No paxidão No paxidão No paxidão Vai E no rabitão Topa a bunda na estipada E no rabitão Topa E no rabitão E agora? Eu tenho Eu tenho Tá ligado E aí Eu tenho Thiago Farias Segura esse caqueado Segura esse caqueado Segura esse caqueado Segura esse caqueado E aí, tá gostando, filho? Tá gostando, filha, tá? Hum, então rebola pro papai Segura esse caqueado Segura esse caqueado Segura esse caqueado Segura esse caqueado É o treinamento do bumbum É o treinamento do bumbum Vem na machina, vem, vem na machina Bota, 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 vai Bota pro outro, moleque DINGEI TIAGO FARIAS Joga! Mete, mete pala Te amo, cheirosa Te amo, mete pala Boa, Cristiano! Te amo, te amo Uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Que tá doida pra engravidar por isso? Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha Para o Ronaldinho E você vai, garoto O cara tá comigo Deixa na batida Deixa na batida E bora, Tiago vai tocando Estamos na camboa DJ Tiago Fariaz Agora! Faça o caquinhado Faça o caquinhado Vai! DJ Tiago Fariaz Eu pego essa bandida E tá com o birim Vai! Vai! E chaga todo mundo Eu quero ver! Vai que é bom! Passando o negrão Tá aqui pra gente Um abraço pra você Caralhoz DJ Tiago Fariaz Dia 10 de setembro Tiago Fariaz Em Santa Catarina Vamos chegar! Um Dois Joga Pra cima Pra sacudir DJ Tiago Fariaz Agora! Estrebece! Joga! Tá se xingando Se xingando, vai! Chegamos Em ponta de pedras Aqui na camboa Como eu falei no começo Hoje A gente vai tocar de tudo pra toro De tudo, de tudo, de tudo! Secessão! Acorda aqui um pouquinho Joga todo mundo Joga todo mundo Vai! Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Vai, vai! Super Mario Olha o DJ Toca, faz o caqueado E agora? Segura esse caqueado A briga eu tô passando Segura esse caqueado A briga eu tô passando Eu só te ensino uma vez Já cheguei representando Eu só te ensino uma vez Já cheguei representando Vendo um hit A IG Neto MT Esse é o DJ Paul Prepara meu blaster Já já vamos incendiar tudo Hoje Aqui na camboa DJ DJ E Thiago Faria Quando o Thiago tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Thiago tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda 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 E bota lá pra cima Eu quero ver Bota lá pra cima Bota lá pra cima Bota lá pra cima Chegamos 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 Ele é foda Ele é foda Para Renan Ele é foda Pra cima Só quem é de ponta, de pernas, bota o braço e o braço acima. Aquecimento pro show. DJ Tiago Farias. Toma! Chegamos! Toma! DJ Tiago Farias. E agora? Vai Renan, um abraço pra você, garoto! Não, eu não pude. Tá tudo bonito, eu joguei com a gente na camboa. Puta de pedras! Vai! É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. De liga! Um abraço pro pai, o Heldor E o Neto, daqui pra gente Tomei com a gente Tamo junto, garoto Pra cima Não tem comparação É o ponte da galera que anima o pôr Toma E a produção vai montando pra cima DJ Thiago Farias Bora, começando, vai, vai, começando, vai DJ Edilson e Edilson Som da galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Príncipe Negro no seu bairro vai tocar DJ Edilson e Edilson Som da galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Príncipe Negro no seu bairro vai tocar Vou dar um giro, vou dar um giro Passeiro Bruno, a gente tá pro Tupanema Tá de barcaria, não tá com a gente Pode gritar Passeiro pra terra firme Porque eu sou príncipe negro, esse senhor Tô escutando um barco Passeirão pra caramba, ele Som da galera com certeza tá pro lado Dou um pulo no barco da cremação Daqui a pouquinho eu tô no espetáculo E o show vai começar já já pra você Tiago Farias Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Vai, bate na barba da mão Tchá, 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 tchá Quem não é que não tem hora vai chegar em casa DJ Ronald E aí meu parceiro DJ Magno E aí toda a sua galera aqui com a gente E aí a sua primeira dama Um abraço boninho DJ Tiago Farias Home dos Autopalanche Joga todo mundo, eu quero ver agora Marceiro Gordo também Um abraço pra você garoto DJ Tiago E vai fazendo caqueado Todo mundo E joga lá pra cima Tiago Farias Tiago Farias Chegamos Estamos em ponta de pedras DJ Tiago Farias Vai DJ Tiago DJ Tiago Farias E hoje domingão tem Tiago Farias aí no Mangabeira Vamos estar presente fazendo um super show Fala Tiago, bora mais uma O cara tá aqui comigo, Tominho Salamanha Olha pra você que tem Instagram aí Você pode fazer seus stories E mencionar o Tiago Farias Arroba DJ Tiago Farias Deixa na batida Vai, Tiago Vai deixando E deixa na batida Vai, Tiago Vai deixando E bota lá pra cima E bota lá pra cima E dá, dá, dá DJ Tiago Olhe pro céu Vejo a nave E o quê? É o poderoso Rubi Fora rola Está aqui pra gente Também Bora Para cima, garoto E joga todo mundo E vai fazendo caqueado Quero ver DJ Tiago Farias DJ Tiago Farias O homem do caqueado bruto Libera! Se prepare para dançar Que o show vai começar A audição é o turbinado Que agora vai tocar Show de... Grande Ramon O ataque é pra gente também E acambolotado De puta, puta! Pegue o seu pai Venha logo pra cá Com a potência desse som Você vai se impressionar Rolando suas balas Ele vai te envolver O turbinado Que detona Faz o povo estremecer Bora, Neto Bora, Wellington E o pai Vem, meu gatinho O cara são fã Do Tiago Farias São alguém pra gente Obrigado pelo carinho Vem, vem Tamo junto, meu irmão A gente não tá em casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já já tem o nosso show Vai, vai Tempo bom, tempo bom, tempo bom Que lindo Essa noite eu vou sair Vou dançar Vou pagar Que tenha muita Curte O amigo Alex também Tô na sua cúpula Galera que veio de Belém Pra coxil Tiago Farias Hoje aqui na Camboa Obrigado, meu Você não vai querer voltar Vai, vai Essa casa vai te encantar As melhores bandas pra você dançar E o atendimento Atendimento sempre especial Papi desse é que eu vou Olha o Papi desse E aí, DJ Magno Tamo junto, garoto Sábado agora tem Thiago Farias Lá em Cotijuba E o bicho vai pegar Vai Alô Tribo Vamos Mais o T 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 que eu quero ver Mais o T Mais o T Mais o T Mais o T Mais, mais Mais o T do Thiago Farias Joga agora Vai, vai, vai Família Companhia Alto Grau De Bissa Do bairro da Pedrana De Belém Os caras também são Fanzaço do Thiago Farias E a galera da Red Pro Splash Olha a galera do Campinho Também Um abraço do Thiago DJ Thiago Farias Deixa mexer com o coração Antes do show DJ Thiago Farias E agora bebê Para a Anxala E aí bebê Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou DJ Thiago Farias Quanto chamar a atenção E me reaproximar Desplançando o meu olhar O que que é Mas meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Aquecimento do bruxo Eu já fiz de tudo Meu amor Se um dia você vai encontrar no meu olhar A mais forte emoção Quando isso acontecer Vou delirar de paixão Por isso meu coração Não se cansa Vamos lá No momento final Quando o calor do seu corpo Se envolver no meu Viu pra parar Parou Todo mundo Todo mundo Todo mundo Alô 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 Carine Taís Neto Bora pai velho Alô pra barraca Tupiga Na praia do Mangueveira Já Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu termo Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado Verei Aquecimento pro show Vai DJ Thiago Farias DJ Thiago Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se não Não ia me resolver Tava confortável Passando o Renan Obrigado a você também Um abraço do Thiago Farias Aprendi Mas cadê você pra mim DJ Thiago Se todo mundo Deu porque você Não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir Bora rolar de você Daiane Pra fazer você se sentir Obrigado viu Se todo mundo Viu porque você Não tá vendo Todo esse esforço Que eu Meu braço Já aquecendo tudo por ali Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Alô É Tati Pique Tiago Farias DJ Diago Alô Eita Cambo Já que devolveu Minhas roupas Diz assim Já que arquivou Nossas fotos Deve ter outra pessoa Já que devolveu E o povão dançando De montão Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode Orar e postar Pra tentar Tirar minha paz Renatinho de Cachoeira Alô Renatinho Mas esqueça-me Se for capaz Vamos lá Céu e chão Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não Literalmente as menores Boca, Tiago Beijar outras bocas Depois que termina Isso é Camboas Fazer sexo DJ Tiago Barulhos Mas esqueça-me Se for capaz Vai liga o Rafael Obrigado a você também Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Já que voltou Com seu erro DJ Javesson Poderia ao menos Esconder Tamo junto Vou lá DJ Tiago E agora Já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com Aquecimento pro show Daqui a pouquinho Vamo pra você estremecer tudo Aqui na Camboa Muita saudade da gente E aí bebê Não tô falando Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu não tô te desejando Mal Você não percebeu Diz assim Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Pra quem tá apaixonado aqui na Kimbo Agora, segura Agora ele vai lembrar daquela digaçada, hein? Bora, Tiagrini de Ponta de Pedras O cara tá aí desde cedo igual a gente, tamo junto, moleque Mas o lugar que tem é só do meu amor Como é que é? Que coincidência, ó Eu só sinto e você só Muita gente apaixonada aqui E a gente não se amarra O show que contagia Eu sei você quer desistir E aí? Mas tem uma opção melhor Essa aqui todo mundo dá valor Vamos lá! Antes de desistir do amor Aí, João! Então, meu, por favor Se não servir, cê joga para o pai e para e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes de desistir do amor Hoje, domingão, vamos estar na Mangabeira E você que tiver Instagram aí Pode seguir a gente Faz uns stories Arroba DJ Tiago Farias no Instagram Nosso amigo Jairzinho Alô, Jairzinho A professora Leila, parceiro do Thiago Farias Aqui presente com a gente Um abraço! DJ Tiago Farias DJ Tiago Farias Jairzinho, rapaz Esse amigo de longas datas Ele é a professora Leila Tamo junto Obrigado pelo carinho DJ Tiago Um dos dias de Itália Quem é vivo sempre aparece, né, pai? Vamos, João! Antes de desistir do amor E tenta! Tenta o meu, por favor Se não servir, cê joga para o pai e para e diz que não Daqui a pouco tem um show! Como eu falei A gente tá aqui pra tocar de tudo! DJ Tiago E aí, DJ Magno! Ele é a sua primeira dama e toda essa galera aqui com a gente Já! Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português DJ Tiago Farias Pode ser importante Me bota tudo, eu quero ver! Eu sou filho do Reimundo DJ Joleno E tentando a Maria Tamo junto, meu GG A boca do Amazonas E aí, minha produção, pra cima! Quero sair Pra conhecer Alô, Cristiano! De vontade Alô, Ramo! Tamo junto, meu irmão! De um dia, CG Poligree E aí, ser grande como o país O Mó e a Pó que é o Chuí Eu me orgulho de ser Americano do Sul DJ Tiago Tiago Farias já que eu vou Toma! Eu sei que um dia E aí? A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Vai, bebê! Eu vou ver Alô, Jairzinho, eu tô mostrindo, meu irmão! Professora Leira, todo mundo aqui com a gente Aqui presente, um abraço do Tiago Farias Agora já pensou Nos Estados Unidos E aí Não deu certo uma vez Não deu certo duas ou três vezes Quatro, cinco vezes Mas ele vai tentar de novo Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo O show que contagia Vamos buscar a felicidade Facilha Poste Ellen e a Vânia Tamo junto misturado Se só queremos estar perto Sabemos que não podemos ficar separados Como é que é? Já nos provamos São os melhores DJ Tiago Farias Tudo que aconteceu É melhor esquecer Galera, cochinas de um montão Tiago Farias Todas as pessoas que se fazem um presente Sejam muito bem-vindos Já já tem um show Olha Se você tá solteiro e ela também Chega junto Chega junto Pegue e vai pro meio do salão Ou se tu tá acompanhado Mete ficha Vai Segura Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me... Tiago Farias em ponta de pedras Minha vida é uma rotina Eu... Dia 10 de setembro Vamos estar em Santa Catarina Todo confirmado Tchau 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 Tchau